Deus abençoe a todos, a paz. Eu quero deixar aqui, antes de fazer uma oração, uma breve oração, eu quero deixar o Salmo 17, tá? Livro de Salmo, número 17, Salmo 17, versículo 1, que diz assim, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, aqui, essa oração de Davi, inclusive o título diz assim, Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Então, quando Davi plama pela justiça, ou seja, por aquilo que é justo, aquilo que é correto, e é interessante que ele diz assim, ó, é uma oração, a oração de Davi, o clamor de Davi, ele diz que não é feita, né, com lábios enganosos, que ele não tá mentindo, que ele tá falando a verdade, com o coração sincero, e Deus conhece o seu coração, sabe da sua situação, aquilo que você tem passado. Então, com o coração sincero, Deus, ele ouve, e ele responde. Então, vamos orar, eu não sei qual é a situação que você tá vivenciando, qual é a injustiça, né, que você tá vivenciando, mas Deus é justo. Nós vamos estar orando e clamando ao Senhor, para que ele possa estar agindo em seu favor, nessa situação aí, e te dando a vitória que você precisa, ou seja, a vontade dele reinando, sempre, tá? Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nesse momento, eu quero apresentar a ti a vida dos teus filhos, das tuas filhas, que estão nesse momento, Senhor, nesse propósito de oração, que nós estamos aqui para clamar ao Senhor, como Davi clamou ao Senhor. E nós estamos aqui para aclamar por justiça, Senhor, por aquilo que realmente, Senhor, agrada o teu coração. Quantos que estão passando por momentos de injustiça, Senhor, situações delicadas, situações embaraçosas, mas que o Senhor tem poder para mudar toda essa situação e dar a vitória que os teus filhos precisam, seja na área financeira, na área espiritual. Alguns estão passando por momentos delicados, Senhor, a questão de enfermidades. Isso, Senhor, tem poder para curar, e nós estamos clamando pela cura. O Senhor tem poder para abrir portas de emprego, para, Senhor, prosperar os teus filhos, que estão passando por dificuldade na área financeira. Senhor, o Senhor tem poder para fortalecer esse casamento. O Senhor tem poder, Senhor, para mudar, Senhor, a situação desta família, repenendendo todo espírito de contenda, de confusão, de discórdia, de desentendimento, e fortalecendo, completando a obra de salvação nos lares, nas famílias, essa causa na justiça. Deus tem misericórdia da vitória. Tira todo impedimento, todo embaraço. Nós estamos clamando pelo teu agir, Senhor. Coloca a vida dos teus filhos, das tuas filhas nas tuas mãos. Senhor, entra com providência, Senhor, em cada lar, cada família, Senhor. Alegre o coração desta mãe, alegre o coração deste pai. Senhor, tu sabes as lutas, as dificuldades, mas nós estamos clamando a um Deus vivo, a um Deus Todo-Poderoso, que tem poder para mudar qualquer situação, porque não existe nada, nada difícil, nada que o Senhor não possa fazer, nada que o Senhor não possa realizar. E nós estamos clamando a ti, que é o Deus do impossível, Pai. E nós estamos clamando a ti, Pai. Tira toda amarração, tudo aquilo que estava atrapalhando teus filhos, Senhor, de prosperar, de avançar, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é de ti. E dá vitória, Deus. Nós estamos suplicando a ti. E todavia seja feita a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó, seja grandemente abençoado, tá? Seja grandemente abençoado. E tome posse, tá? Da vitória de Deus, das promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.